Oi gente, muito bem-vindos ao meu canal e vou compartilhar para vocês mais uma pesquisa de preços de hoje de móveis na Magazine Luiza. Eu espero que goste, se gostar, deixa seu like, comenta o que vocês querem ver, inscreva-se no meu canal, muito obrigada e vamos ao vídeo. Eu vou começar por essa cômoda de 5 gavetas e uma porta Coraz Cacau da PNR Móveis, estava custando R$ 231,47 e agora está custando R$ 219,90 no Pix, com 5% de desconto. E agora pessoal, vamos conferir os próximos produtos. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. E antes de mostrar o próximo produto, já deixa seu like, que assim você vai me incentivar a trazer mais conteúdo. Inscreva-se no meu canal, muito obrigada e vamos conferir os próximos produtos. E agora, vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E antes de irmos para o próximo produto, já deixa seu like, inscreva-se no meu canal, ativa o sininho para receber as notificações. Muito obrigada e vamos para o próximo produto. Música Legenda Adriana Zanotto 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 E é isso pessoal, que eu podia compartilhar para vocês, eu espero que tenha gostado, se gostou deixa seu like, inscreva-se no meu canal, muito obrigada e até mais!